Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trópico. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. Esse é o nosso segundo episódio, pessoal, jogando de uma forma meio maluca aqui, colocando as nossas plantações todas uma junto das outras, mas tentando uma eficiência boa aqui, como vocês podem ver. Algumas tem um pouquinho menos, mas para o futuro isso aqui vai ficar melhor, quando a gente tiver as outras plantações por aqui. Por enquanto, a gente precisa de mais trabalhadores, então a gente vai esperar um pouco. A gente recebeu aqui uma demanda da Sofia de construir uma taverna, que a gente vai ganhar 10 migrantes revolucionários, então vamos colocar lá essa taverna. A taverna fica aqui em entretenimento. É bom colocar a taverna próximo aqui dessa área portuária, porém já tem uma aqui. Então vocês podem ver que fica um pouquinho mais verde onde a gente coloca essa taverna. Então vou aproveitar, vamos colocar aqui. Acho que a gente poderia até aproveitar esse espacinho aqui e colocar para cá. O play já está dado aqui. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade. E vamos esperar, a gente precisa agora finalizar a rota comercial aqui com a coroa, que a gente está exportando. Deixa eu dar uma olhada. A gente está exportando abacaxi, já foi um pouquinho, falta um pouco mais. Depois vão aparecer novas propostas, como já apareceram aqui. A gente precisa começar a exportar rum. Assim que ficar pronta a nossa... Aliás, nossa fábrica acho que já está pronta aqui, né? A gente ainda não conseguiu produzir rum, mas logo mais a gente já vai conseguir. Então assim que acabar essa rota comercial, a gente tenta passar a exportar o rum, que vai ser muito bom para a gente. A gente também já está fazendo algumas toras, né? A gente ainda precisa de gente aqui para trabalhar. É o que falta aqui para a nossa ilha agora, né, pessoal? A população, a gente está só com 150. Mas logo mais essas pessoas vão aparecer aí na nossa ilha. Se a gente conseguir manter aqui o apoio, né, no alto. E a felicidade maior do que na... A nossa revolução é, ainda assim, só marginavelmente gloriosa. Mas, com o seu suporte continuo, governador, as pessoas vão fazer a ilha. Bom, a Sofia aqui, né, toda vez que ela fala, a gente fica quietinho. A gente construiu a nossa taverna, então a gente vai pegar 10 imigrantes revolucionários para a gente. Vamos colocar aqui um pouquinho de rua, né, passar para cá. Beleza. A gente pode... Aqui ainda não está... Só tem um barraco aqui. Então está tranquilo de casas, né, por esse lado. Por lá de cima, eu acho que também a gente está quase conseguindo a aprovação lá dos revolucionários. Aqui está faltando chegar um pouco de material, né. Nessa aqui a gente precisa de tora. E nessa aqui a gente precisa... Açúcar já tem, então é só eles começarem. Na verdade, eles já... Já produziram um pouquinho de rum. Vamos dar uma olhada como que está a nossa plantação de açúcar, né. Aqui é tabaco, cacau, banana, algodão, café. Estou clicando em... Aqui é açúcar, né. Aqui a gente pode contratar pelo menos alguns trabalhadores estrangeiros para ver se eles vão ajudar a gente aqui, né, nessa plantação. E a gente já pode fazer uma incursão pirata. Essas incursões piratas a gente consegue graças aqui, né, a nossa baía pirata. Então a gente vai fazer uma incursão. Seria legal a gente resgatar, né, algumas pessoas. A gente vai resgatar, então, muitos. A gente vai resgatar algumas pessoas. A gente vai ganhando pontos de incursão. E com esses pontos a gente vai fazendo, né. A gente manda nossos piratas para fora para resgatar algumas pessoas. Depois a gente pode roubar, por exemplo, aqui, né, algumas... Como eu diria? É, algumas coisas que tem aí pelo mundo, né. Algumas maravilhas do mundo. Então a gente vai poder roubar pelo menos uma delas. Algumas delas... Todas elas trazem alguns benefícios, né. Por exemplo, aqui o Registan aqui. Ele traz que todas as crianças ganham educação colegial automaticamente. O que é ótimo. Esse, para mim, é um dos melhores. A gente consegue com que as pessoas já... As crianças já tenham o mínimo de educação. Aqui, para a educação, né, a gente tem alguns... Alguns prédios, né. Ensino médio, faculdade. Isso a gente vai liberar lá nas guerras mundiais. Por enquanto, a gente só tem o jornal e a biblioteca. O jornal, ele gera... Aumenta a liberdade, né. Por enquanto, a gente não vai colocar. Ninguém pediu. Então a gente não vai gastar dinheiro à toa ali, né. O jornalismo é sempre importante, né. Nunca é à toa. A gente precisa sempre ter, né, os jornalistas isentos por ali, né. E aqui a gente dá mais liberdade, né. Conforme a gente tenha mais jornais. Bom, a gente precisa produzir milho, né. Para conseguir algumas coisas aqui com a Sofia. Beleza. Já estamos produzindo, né. Mas como eu ia dizendo, aí o jornal a gente põe um pouquinho mais para frente quando eles pedirem. Para a gente ganhar alguns pontos, né. E isso é bom aqui para a nossa ilha. Por enquanto, né. A gente conseguiu algum dinheiro aqui com os cargueiros. Então vamos nessa, né. Falta chegar um pouquinho mais de açúcar. Eu estou pensando em, talvez, colocar mais uma fazenda aqui de açúcar, né. A gente tem uma que ela fica aqui. E a gente está produzindo bem pouco, mas porque tem poucas pessoas trabalhando. Assim que a gente conseguir concluir a nossa rota comercial e essa produção de milho. A gente vai trazer novas pessoas aí para trabalharem por aqui. E vamos nessa, né. Nossa aprovação está alta. Agora é mais questão de esperar e colocar, começar a construir coisas, né. Pouco a pouco aqui. O cais dos pescadores é bom porque a gente passa a produzir peixes e crustáceos. As indústrias, né. A gente já fez a serraria e a destilaria de rum. A gente pode pôr um curtume, né. Que a gente passa a produzir couro. E essas oficinas de brinquedo. Essa oficina de brinquedo é muito boa. Porque a gente vai passar a produzir brinquedo com as nossas toras, né. Eu vou comprar, aproveitar que a gente tem dinheiro. E vamos colocar, né, nessa nossa zona industrial aqui que a gente está fazendo. Nunca é demais, né. Nem que tenha uma ou duas pessoas ali trabalhando. A gente acabou a pesquisa lá de funcionário do mês. Essa pesquisa, né. A gente vindo aqui no decreto. Opa, cliquei sem querer. Os funcionários das minas e dos edifícios industriais, eles vão trabalhar em turnos dobrados. Ou seja, né. E a gente não gasta nada por isso. A gente custa, na verdade, 350 por mês. Eu vou emitir esse decreto e a gente depois vai melhorando ele. Ou seja, né. Todas essas... A gente ainda não tem mina, mas nessas... Na serraria que a gente tem, a gente vai passar a ter... Vai ser melhor pra gente, né. Porque as pessoas vão trabalhar mais por ali. Essas fábricas aqui a gente não precisa de energia, né. Passando um pouco lá pras guerras mundiais, aí sim a gente precisa de energia. Mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso. Por enquanto a gente precisa se preocupar em produzir comida, exportar e manter o nosso mandato aqui em dia, né. Essa rota comercial, ela tá bem devagar. 826, acho que a próxima lá a gente já vai conseguir, né. A gente poderia colocar... Aqui a gente tem um controle normal ou cães farejadores, né. Ah, conseguimos aqui, ó. Primeira rota, completamos. Sem essas rotas a gente já consegue, a gente já exporta esses outros produtos, né. Vocês podem ver aqui, ó. Por preço, né, o rum a gente parou de exportar porque a gente parou de produzir também. Mas por exemplo, couro, né. A gente tá exportando couro, né. A gente tá exportando? É, a gente tá exportando por enquanto, mas nos últimos 12 meses a gente não conseguiu exportar. Borracha a gente exportou. Vamos ver qual que é o próximo aqui. A gente pode exportar rum, ouro, lã, café. O rum é o que vai dar mais dinheiro. É o que a gente vai tentar agora, né. Vamos ver se a gente consegue produzir. Vamos estender nosso mandato lá por mais 18 meses. Agora, nesse começo, né, a gente não precisa ter pressa pra subir lá pras guerras mundiais. A gente tem que tá com uma economia saudável, com uma defesa suficiente pra entrar em guerra depois lá, né, com a coroa. E a gente precisa com que as pessoas estejam felizes, né. Por enquanto elas estão. Então tá tranquilo. Logo mais a gente vai produzir. E pra conseguir a aprovação aqui dos revolucionários, vamos dar uma olhada aqui no nosso almanac. O que que eles querem, né. Aqui é economia, política, revolucionários. Ó, eles não gostam, por exemplo, da masmorra. Ela dá menos dois pra gente. Eles gostam, né, do forte. Ah não, aqui são teimosos e tal, né. O líder da facção aqui é o Pablo Garcia. A gente pode dar um suborno pra ele, que aí isso pode aumentar, né, a nossa... O que ele gosta da gente. Tem uns pensamentos, né, ó. Ele não é sem teto. Ele tá com um novo emprego, mas tá com os mesmos problemas. Os monarcas, né. Então a gente tem a... Aqui a... O apoio de cada um, né. Talvez se a gente colocar alguma construção aqui de invasão, talvez ele goste, né. A gente poderia colocar, por exemplo, uma torre de vigia ou um forte. O forte é muito caro. A gente pode colocar uma torre de vigia. E essa torre, ela poderia ficar aqui bem próxima ao nosso palácio, né. Porque o palácio é o lugar mais importante. Se alguém tomar o palácio, a gente perde o jogo. Então vamos colocar aqui. A masmorra, né. A gente acaba perdendo dinheiro. E a gente não tem ninguém preso lá, né. Tem algumas pessoas educadas, algumas pessoas trabalhando lá. Eu vou dar um pause aqui. Eu não sei se a gente pausar, ó. Se pode aumentar aqui o nosso apoio dos revolucionários. Vamos ver se isso dá certo. Porque pode ser uma boa. A gente dá um pause aqui. A gente não precisa. A gente não tá prendendo ninguém, né. Não é nossa ideia prender. Nem prender nossos opositores, né. É bom a gente ter essa oposição até pra gente melhorar. E vamos nessa. Aqui a gente tá com bastante casinha, né. Então, casinha não, né. São ali os... Essas... Como que é o nome aqui? Esses abrigos, barracos, né. Então vamos construir um alojamento por aqui. Construir dois. Vai ser bom porque as pessoas que moram aqui, elas vão poder trabalhar aqui próximas. E a gente tá precisando aqui, ó, de toras, né. As toras, a gente tá... A gente faz aqui, né. A gente pega... Essas toras. Beleza, Sofia, aqui a gente conseguiu ter a plantação e produzir o milho. Vamos pegar mais dez pessoas ali pra gente. Beleza, a gente precisa completar aqui a rota comercial, né. E então a gente precisa de mais tora. Então a gente vai pegar aqui o acampamento florestal e vamos colocar mais uma por aqui. E aí vamos passar aqui a estrada. Beleza. Aqui pra cima, depois, aqui a gente vai poder colocar, né. Aqui acho que tem alguma mina de ferro e de carvão. O que vai ser bom pra gente, pra ter usinas, né, de eletricidade. E vamos aguardar aqui as coisas ficarem prontas. A gente precisa que as coisas cheguem aqui, né. A gente tá conseguindo produzir essas toras? Bom, aqui não tá produzindo porque precisa de gente, né. Vamos tentar trazer umas pessoas aí de fora. E aqui a demanda, né, sem educação. Então qualquer pessoa pode trabalhar por aqui. Inclusive aqui também, nos dois, né, nesses dois acampamentos florestais. A gente precisa de pessoas aqui pra virem pra nossa ilha. A gente poderia tentar aqui ter essa aprovação, né. Mas eu não sei se a gente já conseguir a aprovação se a gente sobe logo pras guerras mundiais. O que não é nossa ideia, né. A nossa incursão tá acabando, né. Os piratas já estão voltando. Essas incursões é sempre bom a gente fazer. A gente caçar o tesouro porque a gente pode ou pegar 10 mil ou 5 mil pontos aqui de incursão. Incursão ou alguma ferramenta do regime. Porque a gente ainda não passou, né, nenhuma política nossa, né. Porque a gente ainda não conseguiu a nossa independência. Mas depois vai abrir mais uma aba aqui onde a gente vai poder colocar, né. Qual vai ser o nosso tipo de governo. Como que a gente vai governar. Nossa ideia é governar aqui pro povo, né, pessoal. Sem milícia, sem nada dessas coisas. Então vamos nessa. A gente tem que esperar. Aqui a gente conseguir se libertar da coroa, né. Mas vai demorar um pouco. A gente não tem muita pressa. Esse episódio vai ficar um pouquinho mais rápido. Mas talvez a gente não consiga fazer tantas coisas, né. Porque agora é um ritmo mais cadenciado aqui. A gente não pode sair construindo tanta coisa. Porque a gente também não tem população, né. Tava reclamando da coroa. Mas olha aqui. Eles mandaram 6.500 pra gente, né. Bom, eles querem que a gente construa mais uma taverna, né. Puts, a gente já tem duas. Por isso que eu digo, né. A gente não pode sair construindo muita coisa. Porque eles vão pedir coisas pra gente, né. Ah, aqui é uma casa de campo. Não é uma taverna. Então vamos construir uma taverninha por aqui. Famosa taverna do Moe, né. Pra quem acompanhou nossa série lá de Banished. Eu falava bastante dessa taverna do Moe. Vou deixar o link aqui pra vocês, né. Pra quem não conheceu nossa série. Foi bem legal. A gente trouxe bastante episódio. Acho que quase 20. Vamos nessa. Colocar essa taverna aqui. Logo mais vai ser construído. A incursão voltou, né. Eles já trouxeram, né. Resgataram algumas pessoas aí pra gente. E a gente tem bastante ponto aqui de incursão. Vamos... A gente precisa de mais pessoas. Mas eu vou tentar caçar o tesouro aqui. Vai que vem 10.000 pra gente, né. É sempre bom. Construir essas coisas aqui, né. Essas maravilhas é ótimo. Só que eles vão pedindo algumas coisas ao longo do tempo. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho, né. Pra construir. Até a gente ter uma economia um pouquinho mais saudável. Eu dei uma aumentadinha na música. Espero que vocês gostem também. Beleza, construímos aqui então a taverna, pessoal. Vamos trazer mais gente, né. A gente precisa desses imigrantes aí pra nossa ilha. Aqui tá produzindo. Aqui também. Só falta chegar essas toras por aqui, né. Os nossos transportadores aqui, eles têm que fazer esse transporte melhor, né. A gente tá com um dinheiro razoável. Custa 2.000. Eu não sei se seria uma boa a gente ia colocar mais um. A gente tem esse porto aqui de desembarque, né. Que ele permite que cidadãos e turistas embarquem em barcos, né. Ele... Pessoas viajando em barcos podem atracar. Acho que como esse... Com isso a gente consegue trazer mais pessoas aqui pra nossa ilha. Vamos colocar aqui do lado da nossa incursão pirata então. Vamos ver se vai dar certo, né. A gente tem que tentar aumentar aí a nossa população. Sempre é bom dar uma olhada aqui no almanac, né. A gente tem umas pessoas sem teto. Bastante gente, né. 47. A posição aqui dos revolucionários tá boa. Ó, eu tirei, né. Desativei ali os nossos... Aqui a nossa masmorra. Então a gente deixou de perder ponto aqui com eles. A gente tem uma relação boa ali com a coroa, né. 70. É ótimo. Depois a gente vai conseguir colocar embaixada, né. E tudo mais. Eu acho que por enquanto a gente não tem disponível. Só nas guerras mundiais. Depois, quando a gente chega nas guerras mundiais, o jogo muda totalmente, né. A gente passa... A gente até pode pôr mina aqui por enquanto, mas... Quando a gente chega nas guerras mundiais, putz, isso melhora muito. Eu não sei se a gente tem uma colheitadora de coco aqui. Eu acho que seria... A gente tem essa aqui, né. Beleza. A gente tem uma eficiência boa também. Agora a gente esperar um pouquinho, ver como que vai andar, né. Vou colocar em velocidade 4 aqui. A gente precisa concluir aquela nossa oferta de rum. A gente não mandou nada. Provavelmente porque essa galera, eles estão... A gente está produzindo só para o nosso mercado local aqui. Então vamos ver se a gente consegue de algum jeito vir aqui, ó. Aqui no comércio mesmo. A gente só vai exportar lá para a coroa, né. Esse rum. Então eu vou tirar a exportação daqui. E vou deixar só para lá. Vamos ver se dessa forma a gente consegue ter essa rota aí. A gente tem um tempo? A gente não tem tempo para cumprir, né. Mas o tempo, na verdade, é esse tempo aqui de 5 anos do nosso mandato, né. Eu me pergunto, governador, se as coisas justificam a ser eu? Mas para a independência, qualquer sacrifício é valente. Beleza. A Sofia pediu aqui, né, para a gente fazer uma incursão de resgatar pessoas. Vamos aceitar. Vai ser nossa próxima, né. Por enquanto a gente está aqui na caça ao tesouro. A gente já pode colocar... Vou colocar até duas, né. E resgatar qualquer um. A gente pode colocar várias em sequência, né. Então a gente não vai precisar vir toda hora aqui fazer isso. Vamos colocar um de cada aqui. Que a gente não precisa se preocupar, né, com isso aí. Os revolucionários, nosso apoio está razoável. A gente está com pouca grana, né. A gente precisa... Ou que a coroa mande uma grana para a gente. Ou a gente faça essas exportações para fazer uma graninha extra, né. Aqui a gente vai trabalhar com um orçamento bem mínimo, pessoal. Está chegando um barco aqui. Espero que a gente consiga... Chegou um cargueiro. A gente já saiu ali do negativo. Completamos aqui a pesquisa, né. De serviços... Avançados aqui de banco, né. A gente paga uma vez só. 2.500. Mas isso vai aumentar a manutenção. Só que esses navios, etc. Eles são mais rápidos, né. Quando a gente tiver essa grana, a gente... A gente passa essa política. A gente não pode passar agora porque a gente está... Está bem mal de grana, né. A gente tem que esperar aqui passar o tempo. Mas, pessoal, por enquanto é isso, né. Esse vídeo foi um pouquinho mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer vídeos mais rápidos para vocês conseguirem acompanhar tudo que... Que a gente traz aqui, né. Quase vídeos diários. Então, a nossa média de visualização é de uns 10 minutos. Se vocês gostarem bastante, a gente tenta trazer dois vídeos aí por semana. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, que ajuda bastante na divulgação. A gente vai com calma aqui, sem pressa, né. Nossa ilha está aqui na tranquilidade, né. Vamos dar uma... Uma andadinha aqui por essas fazendas, né. Acompanhar aqui um... Acompanhar aqui o trajeto deles, né. Eles, coitados, eles têm que andar muito aqui, né. Para ir de um lado para o outro. Olha o tempo que a gente está demorando para... Para andar aqui. Mas a nossa ilha está bem bonita, né. Uma ilha simples aí. Opa, cliquei errado aqui. Uma ilha simples, mas que a gente vai se endireitando, né. Tem os barracos aqui, né. As casinhas, bem... Bem estilo do Caribe mesmo. Terrassinha em cima, como tem que ser, né. Tomar aquele sol depois do trabalho. Finalmente conseguimos, então, concluir aqui o Hong. Acho que era aquele detalhe, né. Então, fica aí um... Um tutorialzinho para vocês, né. Quando demorar ali para exportar, vem aqui. Desativa, né, para ele não exportar para fora. Eu vou ativar novamente. Porque as rotas, eles já exportam, né. A gente tem mais disponível. A gente pode exportar agora tabaco. A gente está plantando tabaco, né. Peixe também, mas peixe a gente ainda não produz. A carne, ó, está muito boa no mercado. Está com 52% de valor aqui, de variação acima. Então, vamos exportar essa carne. Bem, você fez a coisa correta. Que é, qualquer coisa que você... Beleza, Lorde. Vamos estender nosso mandato aqui. E para finalizar, vamos só dar uma olhadinha aqui, né. Daquele passeiozinho aqui pela nossa... Praia, né. Estrada de terra, né. Nas guerras mundiais a gente vai passar a ter um pouquinho de asfalto aí. Dá uma passada aqui na nossa capela. Tem um cemitério ali, né. Bem legal o jogo. Os gráficos são muito bons. E é isso, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. A gente já fez uma graninha extra. Precisamos agora do apoio dos revolucionários, né. Hasta la victoria siempre. E resgatar umas pessoas ali também. E aí a gente vai em dois poucos, né. Beleza, a gente precisa resgatar mais umas pessoas. Eu tô vendo que isso aqui tá em ataque, né. Se vocês forem ver, tem uns agressores aí. Seria legal nessas nossas fábricas a gente colocar uma torre aqui de proteção. Vamos vir aqui, né. Invasão e exército. E vamos colocar uma torre por aqui. Porque aqui é o nosso centro industrial, né. As pessoas ali que não gostam muito desse tipo de indústria e tudo mais. Eu vou até construir rápido aqui. Eles vão sempre tentar atacar, né. E aí dessa forma, ó. Eles vão tentar defender a gente dessas pessoas aqui que estão atacando, né. Meia dúzia de cara. Quatro pessoas ali com arma. Vamos ver se a gente vai ganhar. Ixi, o inimigo parece ter vantagem. Vamos dar uma prioridade aqui. Se a gente perder, né. A gente pode se dar mal aqui. Bom, nosso exército tá mal, né. É como, né. A gente não pode sair falando que tá em guerra. Saindo que pólvora é bom, etc, né. A gente é uma... A gente serve ali a colônia, né, pessoal. Não tem... A gente é uma colônia, na verdade, né. Bom, conseguimos derrotar ali com... Com um pouco aqui. Então foi primordial a gente construir essa nossa... Essa nossa torre de vigia, né. Pra garantir a segurança ali da nossa fábrica. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Se vocês puderem, é deixar o like. Se inscrever no canal, que ajuda bastante na divulgação. E a gente se vê na próxima, pessoal. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau.